Música Nós vamos conversar mais uma vez com o nosso consultor de TI, Rogério Lima, da Web Engenho, e hoje vamos falar sobre uma tecnologia bem interessante que é o Netflix, e que já se disseminou pelo mundo, né Rogério? O que é o sistema do Netflix e tu acha que ele pode substituir as boas e velhas locadoras? Olá Kevin, olá amigos da Lagoa TV. O Netflix na verdade é um sistema de sobredemanda, o nome técnico é on demand, ou seja, sobredemanda que os usuários escolhem ou querem assistir, quando vão assistir, e sem dúvida nenhuma que uma boa e velha locadora, se já não está nos seus últimos dias, está com os dias contados, sem dúvida nenhuma. Tu acha que o Netflix pode ser o que a internet foi para a televisão e para o rádio? Sem dúvida, sem dúvida. O Netflix hoje, as pessoas ficam me questionando sobre a possibilidade de assistir um filme, que a sua internet é lenta e tudo mais. O algoritmo da Netflix possibilita rodar um filme com uma internet lenta, com uma qualidade ótima, por exemplo. E tu pode assistir uma série, por exemplo, durante o dia inteiro, pagando um valor muito acessível. Ter ou não ter Netflix? Isso é uma decisão muito pessoal. As pessoas têm que verificar a sua disponibilidade, o seu interesse, obviamente. Mas eu acredito que uma opção como o Netflix e outros serviços de filmes sobredemanda é muito mais interessante que a TV aberta hoje. Tu consegue assistir uma série, por exemplo, ou um filme no momento que deseja. Bom, e se eu tenho uma Smart TV como essa aqui na minha casa, eu posso assistir o Netflix direto dela com controle remoto? É isso? É possível assistir diretamente com uma Smart TV ou colocando dispositivos como o Chromecast e tudo mais, que tu possibilita fazer a conexão entre um computador e o televisor. Mas com um aparelho que nem esse é possível sim assistir o Netflix, como está no exemplo aqui. Bom, e como é que eu faço para ter Netflix, sabe? Tem duas maneiras hoje. Uma é um pouco difundida aqui na região, mas ela é muito prática, que seriam créditos pré-pagos. É como o telefone, o usuário compra um cartão e pode utilizar durante 30 dias. Um cartão como um cartão de crédito. Exatamente, um cartão com créditos para acessar a Netflix. Ou então, um cliente com um cartão de crédito pode fazer uma assinatura por 30 dias. Ah, e uma coisa interessante, novos usuários podem fazer a assinatura e se não se sentirem atraídos pelo sistema, podem cancelar sem custo algum. Bom, então está aí mais uma dica de tecnologia com o nosso consultor, Rogério Lima. Obrigado, Gué, e mais uma vez por participar aqui da Lagoa TV. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Gué. Obrigado, Gué. Legenda Adriana Zanotto